A calda é aquele que é rei da glória Meu coração recorda o perdão que me lavou Quem é esse rei da glória? Ele é tudo pra mim Quem é esse rei de anjos? O príncipe da paz Revela seus mistérios do alto para mim Meu espírito almeja Sua graça me firma Quem é esse rei da glória? Filho do Deus criador Seu nome é Jesus Precioso Poderoso Senhor dos céus e terra De tudo eu criador Quem é esse rei da glória? Ele é tudo pra mim Seu nome é Jesus Precioso 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 Obrigado.